Já se deparou com bilhetes falsificados? Quando um evento tem muita procura, é normal que os bilhetes esgotem rapidamente. Por isso, pode deparar-se com bilhetes falsos a preços mais ou menos apressíveis, em sites de compra e venda ou de classificados. Imagine que a sua banda favorita vem a Portugal e quer comprar o bilhete para o concerto. Opte sempre que possível por adquirir o bilhete no circuito de venda oficial. E tenha um cuidado especial com os e-tickets, pois quando vendidos em locais não oficiais, podem tratar-se de bilhetes fraudulentos, cópias de bilhetes originais. Caso não compre um local de venda oficial, deve comprá-lo pelo preço normal e obter os dados de identificação do vendedor para que possa responsabilizá-lo em caso de fraude. Verifique ainda as condições terminadas pelo promotor do espetáculo para o uso do seu bilhete antes de o comprar.